Hoje nós vamos na casa dos irmãos Neto, na casa do Lucas Neto, porque nós vamos conhecer a incrível máquina de Nutella dele. Isso não existe, cara! Carol, eu não tô te mentindo, existe sim a máquina de Nutella e nós vamos conhecer hoje. É uma máquina que você vai apertando o botão, sabe aquelas máquinas de refri que tem assim que você bota a moedinha e cai a letinha de refri? Me disseram que é a mesma coisa, só que não precisa botar moeda. É uma máquina que o Lucas Neto tem numa área secreta da casa que você só aperta o botão e a Nutella sai assim, cai. Sem dinheiro! É muito louco, então todo mundo que deixar o like no vídeo vai ganhar uma Nutella. Deixa o like aí agora. Ei, mas agora é sério, me conta por que a gente tá aqui. Tá, eu vou te falar, a gente tá aqui na casa do Lucas Neto e do Felipe Neto porque nós vamos hoje conhecer a incrível máquina de Nutella do Lucas Neto. Ah, isso não existe, da onde você tirou isso? Ai, Carol, você acha que eu vou tá contando mentiras mentirosas? Você acha que eu ia trazer você aqui na mansão dos irmãos Neto pra falar mentiras mentirosas, Carol? Existe sim a máquina de Nutella. Eu não acredito nisso, acho que não existe. Então pergunta pro Lucas, quer não acreditar? Então pergunta pro Lucas Neto. Eu vou perguntar. Pode perguntar que ele tá todo sujo da Nutella, tadinho. Vem cá, Lucas Neto, ele tá me falando que existe uma máquina de Nutella, diz pra ele que é mentira. Pode perguntar, Carol, ele vai falar pra ti que é verdade. Ele disse que é verdade. Mas ele acha que é verdade, por que eu ia tá contando mentiras, pessoa? Eu não sei, porque não parece verdade. Tá, mas eu já falei com o Lucas Neto e é assim, ele gosta tanto dessa máquina que ele só vai deixar a gente ver a máquina se nós fizermos uma cafeteira pra ele. Que ele sempre quis ter uma cafeteira e ele não sabe fazer. Ele quer botar uma cafeteira aqui na cozinha, olha que cozinha bonita, olha que coisa linda. E ele quer que a gente faça uma cafeteira. E fazer uma cafeteira é super rápido, então vamos fazer aqui? Ah, mas ele é meio, meio, meio metido, né? Querer fazer troca só pra gente ver. Ai, caralho, mas para, a gente vai fazer uma cafeteira pra ele. A gente precisa de barra de ferro, semente de cacau. Busca semente de cacau lá na cozinha, deve ter na cozinha. Tá, vou lá. Deixa eu ver o que mais precisa. Água, leite. Então, galera, a gente vai fazer rapidamente aqui uma máquina de café, que nós vamos trocar a máquina de café pela máquina de Nutella, né? Na verdade, não que a gente vai trocar, né? O Lucas Neto só vai deixar a gente conhecer a máquina. Pegou? Peguei. Cadê? Pega aí. Então, se você não tá inscrito aqui no canal, vai se inscrevendo no canal agora e já deixa o like. Sério, é muito importante você deixar o like no vídeo agora mesmo. Chega, pessoa. Tá bom? Chega de semente. Ah, você não falou quantas. Tá bom, tá bom. A gente tem que pegar balde. Vai lá buscar água na piscina lá. Não, eu vou. Você é muito devagar. Na piscina? Sim, mas não tem importância. Ih, tá chovendo. Dá pra pegar água da chuva. Ih, é, cara. Da piscina, não. Cara, ô, para. Máquina de café dá pra usar água da piscina bem tranquilo. Pega leite na geladeira lá. Tá, vou pegar. Vai lá. Não, você é a perna curta. Ah, sua perna curta demora muito. É, eu vim correr. Aqui, eu pego o primeiro. Peguei primeiro, já. Já peguei. Vamos lá. Então, galera, a gente vai fazer uma máquina de café pra trocar com o Lucas Neto. A gente precisa de ferro, a gente precisa de sensor, de funil. É isso? Acho que é isso. E a bancada de trabalho. Então, é aqui o sensor aqui em cima. Sensor em cima. Um ferro de cada lado. É um sensor, então, é um sensor de luz solar. Um ferro de cada lado. Um pote de leite, né? Um balde de leite. Água, semente de cacau e funil. Aí, ó. Pronto. Eu sou muito fazedor de máquinas de café. Deu certo. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Fiz a máquina de café. Ô, Lucas, vem cá. Vem cá, vem cá. Vamos colocar aqui, Carol. Olha aí. Eu só tenho que esperar a máquina fazer o café. Demora um pouquinho. Vem cá, Lucas. Já se passou um tempinho e a máquina fez o café. Essa máquina aqui não faz o café na hora. Tem que esperar uns minutinhos aqui pra ela fazer o café. Ah, você... Devolve. Devolve. Não, não, não. Eu vou provar. Devolve. Você pegou. Devolve. Ah, que coisa. Você fica pegando. Eu fiz a máquina. Eu que quero tomar o café. Ô, Dudu, olha aqui. O quê? Você percebeu que tem algo errado com o Lucas Neto? Olha bem. Analisa. Não é verdade. Percebi, sim. Olha só. Não é assim que usa boné pra frente. Você tá falando do boné? É, do boné dele que tá virado. Eu tô falando dos peitos aqui, Carol. Eu não tinha visto. O que que é isso? Ô, Lucas Neto. Pera aí, deixa eu falar com ele aqui, Lucas Neto. O que que é isso aí? Olha, Lucas Neto, você tem um peito. Será que foi de comer Nutella, Carol? Ih, será que Nutella deixa a pessoa com peito? Eu vou comer. Cadê Nutella? Cadê Nutella? Você já tem peito, Carol. Mas sério mesmo, galera. Eu não sei o que aconteceu com o Lucas Neto aqui, não. Ó, ele tá com peitos aqui, né? E como foi combinado, o Lucas agora tem que mostrar onde é que tá a máquina de Nutella, né, Carol? Porque a gente já fez a cafeteira, já fizemos a máquina de café que ele queria. Ele falou pra ti? Fala aí, Lucas. É, peraí, peraí, que eu vou falar aqui com ele. Me conta. Você tá beijando o Lucas? Não, ele tá contando aqui no meu ouvido. Você tá querendo... Você tá aqui contando no teu ouvido? Deixa ele contar. Você tá querendo beijar o Lucas. Você para. Não. Você para com isso. Ele vai contar no meu ouvido. Você para com isso. Para, ó. Deixa ele contar aqui. Conta, conta. Eu vou fechar o ouvido aqui. Pronto, fechei o ouvido. Tá, ele me contou, ele me contou. Onde tá? Ó, ali na frente, lá do outro lado, vai ter uma porta. A gente tem que ir lá, que lá vai ter umas alavanca que vai abrir a passagem secreta. Passagem secreta? Isso, que tem uma passagem secreta pra gente chegar lá. No quarto dele? Aham. Nossa, que legal. Vamos lá então, galera. Sério, é hoje que a gente vai conhecer a máquina aqui, Carol? Isso, tudo pra cima. Tudo pra cima? Vai, vou te ajudar. Vamos lá, isso aqui é um código, galera. Tem que botar tudo pra cima. Foi? Isso. Agora vamos lá no quarto dele, né? Às vezes não pode contar pra ninguém, é um segredo, tá? Tá, não, mas eu ainda acho que não existe essa máquina de Nutella. Eu acho que é conversa do Lucas. É, eu tô achando também que não. É, eu sei que dá pra fazer Nutella, mas eu acho que máquina de Nutella, até o mês já tô desconfiando. Olha ali. Tá, mas peraí, peraí. Quando vê, não tem nada lá embaixo. Se existir uma máquina de Nutella, vamos combinar que todo mundo vai deixar o like no vídeo, certo? É, exatamente. Se tiver máquina de Nutella, todo mundo deixa o like no vídeo, combinado? Combinado, combinado. Vamos lá, Carol, vamos descer. Vai. Para, não me bate. É, vai. Sai daqui. É pra ir mais rápido. Peraí, mas eu não tô conseguindo descer aqui, Carol. Peraí, você tá me trancando. Para, você tá me batendo aqui. Ah, mas tá difícil, né? Aí, pronto. O quê? Existe, existe. É personalizado. É dele, olha a cara dele é que vem, Carol. Eu não consigo. Ah, eu vou quebrar, você é tonta também. Você não consegue descer bem. Ai, vai se machucar. Será que tem... Nossa Senhora, sai uma Nutella. Nossa. Mais uma. É infinito, é infinito. Nossa Senhora, aperta no botão, aperta no botão que a Nutella sai. É infinito. Aperta, 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 aperta. Olha isso. Nossa, que demora. Galera, sério, merece, lá. É que merece muito o gostei do vídeo. Minha Nossa Senhora, se você não tá inscrito no canal, se inscreve. Olha isso aqui, Carol. É uma máquina de Nutella. É uma máquina infinita de Nutella. Que da hora. Tem um livro ali. Pega aquele livro ali, Carol. O que tá escrito nesse livro aí? Vamos ver. Tem um livro aí. Vamos ver. Será que o Lucas Neto gosta de ler? Será que é o livrão dele? O que tá escrito aí? Galera, olha o quê? A receita. Que receita que é? É a receita de fazer Nutella. Mentira, para de mentir. Eu tô te falando. Que receita de Nutella? Deixa eu ver, então. Ó, pega aqui. Tá aí, ó. Uma receita de fazer Nutella? É. Meu Deus do céu, não é possível. Minha Nossa Senhora, a Vixemaria. Que isso? É tão fácil a receita de Nutella. Em uma panela, misture uma barra de chocolate e 100 gramas de noz moscada moída. Não, mentira. A gente precisa tentar. Não, Carol. Não deve ser. Não pode ser tão fácil. Você tá entendendo que se isso der certo, a gente pode fazer Nutella pra vender? Seria muito louco, né? Seria muito. Tá, a gente tem que subir aqui. Eu perdi as escadas, Carol. Aqui, ó. Eu tenho. Ah, você que pegou a escada. Você é ladrona de escada. Você é bandida de escada. Bota. Isso, pronto. Galera, sério. Eu acho que isso existe. Mas me tranquei aqui, Carol. Vem. Pronto. A gente já conseguiu ver a máquina de Nutella do Lucas Neto. Já mereceu like aqui no vídeo. Mas eu acho que fazer Nutella não dá, não, Carol. Dá, dá sim. Não, não pode ser tão fácil. Será que é só chocolate? Tem que achar uma panela aqui, Carol. Vamos procurar uma panela. Aqui, ó. Tá aqui a panelinha aqui. Panela. A gente precisa o que? O que que era? A gente precisa mesmo? Noz moscada. Noz moscada e chocolate. Chocolate aqui, ó. Na geladeira, chocolate. Noz moscada agora. Onde é que tem noz moscada, Carol? Vamos procurar nos armários. Noz moscada. Aqui tem batata. 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 Aqui bata. Aqui não tem nada. Aqui tem batata. Nossa, quanta batata. E batata. Ih, Carol, não tem noz moscada? Ih, agora. Não é possível, Carol. O que que é isso aqui? Semente de cacau? Hum, ai, que coisa, Carol. Não vai ter noz moscada. A gente precisa. Aqui, 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 aqui. Aqui, ó. Achou, achei, achei, achei. Tem um monte, tem um monte. Aê. Tá. A gente, como é que é? Então, na panela. É isso, né? Isso, misture. Mistura. Vamos aqui, galera. Mistura tudo, mistura tudo. Deixa que eu passo. Ó, galera, isso aqui é o quarto que o Lucas Neto tem pra arrumar os brinquedos dele. Aqui ele faz experiências malucas. Tem aqui vários locais pra arrumar os brinquedos. Legal, né? Hum, muito da hora. Tá, vamos lá. É a panela. Tá aqui a panela. Ih, Lucas Neto, sai daí de cima. Chocolate e noz moscada. Não, 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 não. Carol, deu certo. Deu certo. Deu certo. Tá aqui, eu vou fazer mais. Fazer mais. Ah, não, acabou. Acabou o chocolate. Eu fiz tudo. Eu fiz o monte. Eu tenho aqui, ó. Tem mais chocolate. Dá aqui, dá aqui, dá aqui. É, eu tava comendo. Ah, para de comer as coisas tudo. Eu vou fazer mais aqui, galera. Ó, panela, noz moscada e chocolate. Barra de chocolate e faz mais um monte. Nossa Senhora, sério, fizemos Nutella. Come aí, Carol. Olha que delícia. Ah, eu quero muito a Nutella. A gente tem uma máquina agora de Nutella. Como é legal ser amigo do Lucas Neto, né? É muito legal ser amiga dele. Sério, galera, não acredito que a gente conseguiu. E tem um vídeo muito legal, que é o vídeo da gincana do Lucas Neto, que foi aqui na mansão dos irmãos Neto, né? Essas câmeras aqui foram tudo usadas. Essa câmera aqui, várias outras câmeras, foi tudo usado para filmar a gincana. Se você não viu ainda, é só clicar nesse vídeo que tá aparecendo agora na tela. Sério, clica aí, assiste, que você vai gostar.